A Apvida, que você já conhece bem, e a Notre Dame Intermédica, líder de mercado no Sudeste e no Sul, agora estão juntas e formam a Operadora de Planos de Saúde com a maior rede própria de atendimento do país. Por isso, agora, onde você estiver, nesse nosso Brasilzão, vai ter uma unidade por perto. Olha a grandeza do negócio. São hospitais, clínicas, pronto-atendimentos, unidades de coleta laboratorial e diagnóstico por imagem e dentistas credenciados. Tudo isso para você ter facilidade na marcação de consultas e exames, agilidade no atendimento e aproveitar o melhor da medicina e odontologia, cuidando de você e da sua família. A Apvida Notre Dame Intermédica é isso, é mais saúde de qualidade, mais perto de você. Você pode ligar para o telefone agora, 833-255-8940 e consultar os planos de saúde e odontologia.